Oi amigas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo gente E hoje é um vídeo de receita gostosa, caseira, uma receita bem fácil e barata Gente, aqui meu marido colocou meio quilo de costelinha de porco E ele colocou quatro copos de água E agora ele vai colocar uma colher de sal pra cozinhar Pra gente poder fazer a nossa costelinha cebolada E quanto tempo você vai deixar cozinhando? De 15 a 20 minutos cozinhando E daí depois eu vou escorrer essa água, né amor? Então gente, ele vai deixar de 15 a 20 minutos, só que depende do seu fogão, né? O meu fogão ele cozinha nesse tempo, seu fogão às vezes pode cozinhar mais rápido Ou demorar um pouco mais Então eu vou deixar cozinhando aqui e já volto com vocês Olha gente, já tá cozidinha E ela ficou nesse ponto aqui, ó Cozinhou bem rapidinho Gente, já tem alho Quanto de alho você colocou aqui, amor? Coloquei quatro dentes de alho e sal Quatro dentes de alho já moidinho com sal Ele vai fritar, né amor? Isso, ó, vou fritar as costelinhas agora Gente, olha o cheiro disso, gente Pena que não dá pra vocês sentirem aí, mas tá cheirando muito, né amor? Muito saboroso, Chico Uma delícia, né amor? Uma comida tão gostosa E é uma comida, gente Eu não sei se todo lugar faz Mas é mineira, né amor? A sua mãe sempre fez, né? A minha mãe é mineira Sempre fazia De cebola pra gente Às vezes ela fazia o molho Mas hoje aqui Essa é a mais Ela sempre fazia Cebola Com pincelinha de couro Gente, agora meu marido tá colocando um pouquinho de sal Ele colocou um pouquinho de tempero baiano Só que é opcional, né amor? Isso, é opção da pessoa E o sal também é gosto da pessoa, né? A gente não põe, gente, medida de sal Teve até uma receita que perguntaram pra gente isso Se a gente colocava medida Qual que era a medida de sal Isso é um pânico que é da pessoa Tem gente que gosta muito com sal Isso E tem gente que gosta com bastante sal, né? Isso é opcional, né? A pessoa põe o gosto dela Olha, gente, tá ficando douradinha Olha que coisa mais gostosa, gente É muito gostoso Pra quem gosta de carne de porco Faz em casa pra testar que você vai amar Fica uma delícia desse jeito Igual você tá ensinando passo a passo Mas depois vocês vão ver, pessoal Como vai ficar ela com a cebola bem douradinha Com a cebola bem fritinha Aí você pega um arrozinho branco Fica maravilhoso Fica muito bom, gente É muito bom ter um marido que cozinha, né? E cozinha com amor Ah, eu adoro cozinhar Faço com amor Gosto de cozinhar aqui pra gente Isso é meu Eu gosto mesmo É de você, né amor? Isso E aqui, gente Meu marido já deixou separado Três cebolas média Cortada E um pedaço de pimentão Se você não gosta de pimentão Não precisa pôr, tá? Mas a gente gosta bastante Dá um cheirinho Bem gostoso Dá um aroma maravilhoso na carne Mas aí fica É... O seu critério Se você quer pôr ou não Olha, gente Meu marido acabou De acrescentar a cebola Deixa eu dourar bem A costelinha E agora ele colocou cebola E o pimentão Que eu mostrei pra vocês E é assim, gente Vai fritando E virando, né amor? Vai virando Agora... Gente, vocês vão ver Depois de pronta, gente O que... Falar pra vocês Como pode falar, amor? Maravilhosa Que mara, gente Fica um escândalo Fica muito bom Vocês vão adorar E fazer pra família Comer aí Pode fazer qualquer hora Que você tiver vontade, né amor? É uma comida simples E maravilhosa Uma comida simples E gostosa Que fica muito bom Todo mundo da sua casa Tem certeza que vai amar, hein? O cheirinho tá ótimo, gente Pensa no cheirinho Que tá aqui Muito bom Olha, gente Que delícia Que ficou A nossa costelinha de porco E já tá no ponto, Marcos Tá no ponto Gente, ó É assim que fica Maravilhosa Espero que vocês tenham gostado É uma comida muito fácil de fazer E rápido, né amor? Que deliciosa Se você já fez Esse tipo de receita Na sua casa Fala pra gente Aqui embaixo Nos comentários Ou se você vai fazer Depois se você fazer Conta pra gente Se vocês gostou Tá bom? Olha, gente Que delícia A costelinha Prontinha Já no prato Pra gente almoçar Né amor? Isso Deliciosa, gente Gente, vocês É que não tem ainda Essa tecnologia De sentir cheiro, né? Mas que daqui um dia Vai ter, né? Acredita em tudo Nessa vida Olha, gente O cheiro tá demais Tenho certeza Que os vizinhos Tá doido Com o cheiro aqui Tá muito bom Gente, é isso É a nossa receitinha hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau